Música Os trabalhadores demitidos em municípios do Rio Grande do Sul atingidos por enchentes vão ter mais dois meses do seguro-desemprego. A condição para receber o valor adicional é que o profissional tenha sido dispensado entre os meses de fevereiro e junho de 2014. A decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. Normalmente, a assistência financeira é paga em cinco parcelas de forma contínua ou alternada no período a cada 16 meses. Agora, para a liberação do valor adicional, é necessário antes que seja declarada a situação de emergência ou de calamidade pública do município que foi afetado pelas fortes chuvas, conforme normas definidas pelo Ministério da Integração Nacional. De Brasília, Daniela Almeida. Música